Mega Drive o passado é agora bom galerinha estamos eu de novo mais uma vez está um frio do caramba e eu tô só de cueca emoções fortes podemos sentir ainda digo mais essa é a hashtag 9 né o novo item do um colecionador e emoções fortes podemos sentir aqui que eu vou mostrar para vocês não um item dessa vez eu vou mostrar para você seis itens novos de Mega Drive da minha coleção e cara emoções fortes podemos sentir eu peguei tudo de uma vez ainda digo outra coisa em especial tá carregado eu tô careca mano eu não tô cabelo rosa não tô cabelo verde nem amarelo nem vermelho nem nada então bora lá vamos conhecer os novos itens né agora tô editando ao vivo colocando uma musiquinha pelo celular né isso na escada isso pisando em cima da mala que eu usei e caras vamos lá essas aquisições eu consegui no canal 3 e são índices top dos tops né e meu maior desafio agora vai ser da reforma que eu fiz a reforma né eu gravei um vídeo dizendo que não cabia mais e aí eu reposicionei tudo né e aí tipo ficou perfeito só que cara ficou perfeito por pouco tempo nem eu esperava em pegar mais seis itens novos que estão ali mano ou seja o único espacinho que eu tinha uma brechinha lá no canto e aí tipo meio que sei lá a gente já no próximo vídeo vou tá abrindo o controle e imaginar pro pé de contra do mega drive que é o primeiro controle com tela em lcd programável né tá imperdível mas bora lá vamos ver aqui ó é eu vou começar aqui ó devagar vem tranquilo vem tranquilo vem tranquilo começar aqui ó o cabo rf né do mega drive um cabo piratinha né esse aqui foi presente do brunão né bem simples né cara com esse cabo aqui eu já tenho 12 modelos diferentes tá mesmo que ele seja piratinha né eu ainda tenho outros aqui ó rfs cadê tem outro aqui também outro rf aqui cadê tem outro modelo que é muito semelhante esse tem esse outro é tem o ava que tem um vídeo do ava também do mega drive no canal escreve aí ava para mega drive tem um rf japonês tem um rf americano tem mais outros perdido aqui e eu tenho alguns jogados ali no cantinho ali que eu não sei ainda né mas eu tenho que ver a diferença né que eu acredito que deve ter uns 15 modelos diferentes né esse aqui foi um presente de prostituição mano esse aqui veio do 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 tadeu né esse esse aqui tá no meio das pernas do shadow né rock shadow bonitinho presente do carlos henrique mestre dos games o mestre dos games mano emoções fortes bom e que que é isso aqui cara tenta traduzir o que que é mano o cara ficou olhando 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 cara isso aqui é um porta é um porta cartão de visita para mega drive né sabe aqueles cartãozinho que eu tomo aqui meu cartão depois você adiciona a página me chama lá contrata meu serviço isso aqui é um porta cartão cara para mega drive existe isso mano nós vamos ao encontro do mais raro então fica aí a curiosidade porta cartão para mega drive tô calmo né e é vamos lá aqui ó porra para eu esqueci um item lá embaixo mano mas eu vou buscar só de raiva é vamos começar aqui ó vamos começar por esse aqui ó power base do mega drive né poxa eu já tenho essa power base né inclusive eu tenho a versão uma que é mais rara que ela cadê que é o sega mark power base para cartucho de sega mark eu tenho essa power base só que essa é diferente essa é americana power base converter né e tem a da tectoy também né que tá aqui em cima né e tenho agora essa aqui que é a power base converter converter converte swim power base que eu acredito que é francês então essa aqui é uma edição que foi distribuída é entre estados unidos e frança olha aí ela tem um diferencial vem as letrinhas aqui escritas diferenciais né pode ver que a caixa tá rasurada né com as marcas aqui mas depois eu vou pegar uma caneta preta e vou corrigir tudo isso aqui igual algumas outras caixas que eu já já fiz né tá aí um item que eu não sabia que existia com essa variação então tá aí agora vem esse aqui esse aqui é de prostituição hein mano é o fighter stick sg6 mano esse aqui é pancadaria mano esse é tocal mano então controle de seis botões da agência da genesis né produzido pela iceware né distribuído licenciado então tá aí uma curiosidade muito mais muito legal então e agora cara a cereja do bolo mano o quinto item que é o super magic drive cara mano emoções fortes podemos sentir aqui eu vou mostrar para vocês aqui é que que é o magic drive ele vai em cima do mega drive e ele copia um jogo para o disquete mano isso aqui é pirataria dos anos 90 eu já cheguei a mostrar é um vídeo do mega disc do mega drive que foi esse acessório aqui é um dos índices que eu mais gosto né que inclusive ele tá aqui ó meu mega disc ali ó olha o mega disc ali inclusive eu tenho mais dois super magic drive aqui ó tô calmo tem um aqui tem outro aberto aqui né esses dois eles não funcionam porque o capacitor vaza estoura e destrói a plaquinha aí tem que trocar essa bateriazinha aqui e aquele lá não aquele lá tá funcionando perfeitamente e a galera que vem acompanhando o colecionador né esses aqui eu já falei desses itens a hashtag é focada nos novos itens de mega drive então vamos lá é esses aqui foram os novos itens que eu peguei camiseta do canal 3 né e caras agora eu vou mostrar para vocês um item que tá lá embaixo que eu esqueci antes de eu começar o vídeo eu vou lá só de raiva eu vou lá emoções vem comigo preste vem comigo vem comigo vem tranquilo vem tranquilo vem tranquilo olha aí mano chegamos aqui ó emoções fortes podemos sentir ó olha isso aqui cara isso aqui é um cartucho de teste eu vou até ligar mano eu vou ser ousado ainda vou ligar olha aí ó mostrar para vocês ó esse item é um dos itens raríssimos da minha coleção o que que é isso aqui colecionador vou até dá para você ficar quietinho aí Sonic pronto gente isso aqui é um cartucho de teste né eu vou mostrar um vídeo mais detalhado dele essa capa ela foi feita tá por um fã né o cara quis conservar dar uma valorizada fez a capa tá e aqui vem com o selo da tectoy né e esse cartucho depois vou mostrar ele aberto né e ele tem uma curiosidade você liga ele no mega drive né pá deixa eu ver se tá na sintonia do fluxo ali olá você liga e ele mostra todo o sistema operacional do mega drive né o 68k a ram a z80 mostra a todas as plaquinhas do mega drive se elas estão funcionando perfeitamente aí dá ok a única que não tá ok é o controle né então ó que interessante vou até colocar um controle bicheira aqui deixa eu colocar eita cuzão peraí põe aqui é ao vivo é assim mesmo segura aí no fluxo desliga liga aqui e agora eu vou ligar e já vou colocar lá e vai fazer a lavar a redura olha aí é um cartucho teste né esse cartucho era distribuído nas eletrônicas da tectoy para os técnicos usarem aí e testarem os mega drives né mas depois vai sair vídeo completo dessa bagaceira que emoções fortes vamos sentir eu vou mostrar o cartucho como é o chip por dentro e as curiosidades que isso aqui tem isso aqui é um item raríssimo de mega drive também e é isso galerinha é só soltar a musiquinha bom ficamos por aqui a hashtag 9 a hashtag mais poderosa você que é inscrito no canal você que é novo acompanha esse quadro que nesse quadro eu mostro as novidades de mega drive e tá saindo os vídeos no meu canal mostrando esses itens detalhadamente então você que é novo se inscreve aí dá essa força pra gente aí né eu comecei pelado lá em cima e agora tô de costa aqui gravando entre o espelho beleza galerinha vou ficando por aqui um forte abraço e nós vamos ao encontro do mais raro mega drive o passado é agora a a a a